Olá, Insiders! Esse é o Insider Paternidade, e eu me chamo Cleiton Lúcio. Em comemoração ao Dia dos Pais, nós vamos falar sobre um tema desafiador que muitas famílias e muitos pais têm vivenciado, que é a paternidade à distância. Por isso, nós trouxemos dois convidados, que irão compartilhar um pouco das suas histórias e um pouco sobre o tema. O primeiro convidado, ele se chama João Marques dos Santos, ele é VP para toda a região da América Latina da Oracle, e ele trabalha na cidade do México, que fica no México. João, seja muito bem-vindo ao Insider Paternidade. Obrigado, Cleiton. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, agora com um tema bastante impactante, emocionante, comemorando o Dia dos Pais. João, a gente que agradece. E também nós temos o outro convidado, que não é menos especial que o João, que ele vai contar a história do lado dos filhos, que é o filho do João. Ele se chama Bernardo dos Santos, tem 18 anos e é estudante de administração. Bernardo, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao Insider Paternidade. Obrigado, Cleiton. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e de compartilhar essa história com as pessoas. Sensacional. Obrigadão, Bernardo. Ah, e eu tenho que fazer aqui um pequeno adendo e um agradecimento, tá? O Bernardo foi ele que deu a ideia de fazer o podcast do Dia dos Pais. E ele falou com o pai dele, o pai dele falou com a gente, que é um amigo nosso já de alguns meses, que nós entrevistamos o João, e disso nasceu em Insider Paternidade. Então, muito obrigado. E nós vamos falar com eles dois, porque eles aprenderam ao longo dessa trajetória de pai e filho a compartilhar e a cultivar histórias, mesmo a milhares de quilômetros de distância. E, para começar, eu já queria fazer a pergunta para o João, que é a seguinte, né? Por quais motivos, João, você teve que ficar longe do Bernardo fisicamente? E como isso mexeu com você emocionalmente? Você poderia contar um pouquinho para a gente? Bom, vamos lá. Primeiro, são histórias que emocionam, né? Na verdade, a gente acabou se distanciando fisicamente a partir da minha separação da mãe dele. Então, acho que é algo importante aqui deixar que os pais nunca se separam, né? E a gente acabou, a gente morava em São Paulo, somos cariocas, eu e a mãe dele, a Eliane. Ele nasceu em Niterói, depois a gente foi para São Paulo. Então, o início da nossa separação, por dizer assim, fisicamente, foi por conta disso. Morando em São Paulo, a gente acabou se separando, e eles voltaram para Niterói, para a cidade, minha cidade natal, a cidade natal deles. Então, esse foi o início aí da nossa história nesse convívio à distância. E, ao longo do tempo, a vida foi se desenvolvendo, foi se desencadeando. Eu continuei morando em São Paulo por muito tempo. E já há seis anos essa distância se exponencializou. Porque eu saí do Brasil com a minha família, a gente foi morar no Peru, no primeiro momento. Passamos um ano no Peru, e já há cinco anos eu moro no México. Então, aquela distanciazinha entre São Paulo e Niterói, né? De seis horas de ônibus ou 45 minutos de avião, passou a ser de muitas horas de distância. Então, é uma mistura entre uma decisão que acabou sendo nossa, combinada aí com o trabalho e outras mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo. Obrigado, João. João, a gente também aqui, nós temos outros dois participantes aqui, né? Não é só eu. Hoje a gente começou de um jeito diferente, o ensaio de paternidade. Mas nós temos aqui o menino de Oz, Fábio Oliveira. E aí, Fábio? Está quente o frio aí? Aqui está um calor, viu? Chegou a 33 graus aqui, como assim? Você está perto da praia, está no melhor mundo possível aí, perto da praia, curtindo, né? Curtindo e trabalhando, a gente está trabalhando, hein, Cleiton? Mas isso é bom. O Insidercast está crescendo. E eu queria também chamar aqui a Bá Rodrigues. E aí, Bá, como você está aí, perto da praia, esse calor, comemorando ainda o Dia dos Pais? Oi, Fábio. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um Insider Paternidade. Hoje, com a presença ilustre do João e do Bernardo aqui. Queria reiterar o agradecimento que o Cleiton fez ao Bernardo por dar a ideia aqui para a gente. Disso nasceu um novo projeto. Agradecer ao João também, que trouxe essa ideia para a gente. E olha, eu estou perto da praia hoje. Eu dei um pulinho na praia, não tão bonita como as praias lá da cidade do México, onde o João está, né? Mas, aqui dá para o galho. Agora, eu queria continuar o nosso bate-papo aqui, chamando o Bernardo, para perguntar sobre essa história toda, principalmente sobre essa distância. Bernardo, conta para a gente quando foi que você se deu conta, ou que você entendeu que o seu pai não estava mais ali contigo todo dia fisicamente, né? Diferente dos seus amigos de escola. Você era muito pequenininho, né? Quando isso aconteceu, mas você lembra como é que foi a sensação? Como que foi para você se ver distante do seu pai, mas hoje, principalmente, estar tão perto dele? Não, então, Bárbara. Para mim, foi uma coisa bem natural, assim. Desde que eu comecei a ter algum entendimento da vida, ele já não estava mais morando comigo fisicamente. Então, eu meio que já cresci sabendo, assim. Uma condição comum. Eu não senti a separação, não senti nada. Então, na minha cabeça, desde que sempre foi, final de semana, eu vou com minha avó para São Paulo e para a casa do meu pai. Porque é quando eu vejo ele. Então, não teve muito essa questão de perceber, de sentir mesmo a separação. Então, e sempre foi muito conversado, muito aberto no meu pai comigo. Então, desde bem pequeno, eu já entendi como é que funcionava, entendeu? Isso já foi muito comum, assim. Foi... Já cresci nisso. Foi assim. Legal. Olha só. Eu queria perguntar para o João. João, além do desafio da distância, quais são os outros desafios de ser um pai a milhares de quilômetros do filho? Essa é... Eu acho que é você se fazer presente estando longe. E isso não necessariamente precisa ser uma distância física tão gigante. Hoje a gente está realmente numa distância física bastante distante, mas muitas vezes o pai está até dentro de casa e está longe. Então, eu sempre me preocupei, e não necessariamente fui perfeito e não tenho essa pretensão da perfeição, mas de alguma maneira de estar presente. E algo que eu aprendi ao longo desses anos, de 18 anos, é que intensidade e frequência são questões diferentes. Às vezes você tem a oportunidade de estar diariamente com seus filhos, mas não necessariamente isso é intenso. Ou não necessariamente você está plantando aí uma semente a cada oportunidade. E ainda assim, ainda que eu vive com meus outros dois, porque eu também sou o pai do Rafael, que tem oito anos, e da Alice, que tem cinco anos, que moram comigo, e nem sempre eu estou presente. Então, eu também consigo ter esse exercício. Às vezes eu falei mais num dia com o Bernardo, ou pude agregar alguma coisa no dia a dia dele, e eventualmente até mais do que os meus dois que estão aqui do meu lado. Então, uma recomendação muito válida é você, quando você está, ser intenso, poder participar o máximo que você possa. E não se dá por satisfeito de que, ah, eu estou na mesma casa, estou todo dia com meus filhos, mas será que terminando o dia, será que terminando a semana, você realmente conseguiu deixar alguma mensagem válida, apoiá-los naquilo que eles necessitam, ou ajudá-los na construção dos valores, da essência, dos princípios, com exemplo? Então, eu acho que esse é um desafio que eu sempre me pergunto, né, se eu estou conseguindo fazer isso, para os que aqui estão comigo, e se eu realmente conseguir fazer isso com o Bernardo, que a gente cresceu, como ele bem comentou, já meio que o nosso modo dos operantes era uma questão de distância, em que a gente acabava se encontrando, na grande maioria das vezes, durante os fins de semana, ou nas férias, mas o momento que a gente estava junto era bastante intenso. Que legal, João. Realmente, a gente falou com o Adilson Souza sobre isso, que ele disse que existem muitos pais que não conseguem estar presentes, né, mesmo estando presentes fisicamente, eles não conseguem ter essa entrega, né, ter esse relacionamento com a intensidade com os filhos, eles meio que passam desapercebidos a maior parte do tempo. Bernardo, eu gostaria também de fazer essa mesma pergunta, né, quais são os principais desafios de ser um filho tendo um pai a um continente de distância? Acho que o principal desafio é você querer também, assim, porque passa a adolescência, passa a rebeldia, passa tudo, e querendo ou não, ele está no telefone, então, sei lá, eu fui mal na escola, e eu tinha que ir falar, porque se eu não falasse, ninguém ia falar. Então, de eu ir responder, de eu ir atrás, de eu cultivar também, de ele mandar mensagem, eu responder, mesmo num dia que você não está afim, quando você está dançado, você tem muita raiva, pouca vontade de tudo, mas acho que o pessoal desafio é esse, é você saber que você está construindo algo, entendeu? Que você tem que dar valor àquilo e cultivar, porque uma planta que não é regada, ela morre. Então, acho que o principal é isso, é você se fazer estar lá, você também tem que querer. Que legal essa tua frase, Bernardo, uma planta que não é regada morre. Eu acho que esse é um dos grandes ensinamentos que a gente pode ter, não só nessa questão da paternidade, mas em tudo na vida, tudo aquilo que a gente se empenha, rega, como o Bernardo falou aqui, realmente tende sempre a dar frutos, né? Eu acho que isso é um dos grandes ensinamentos que essa paternidade à distância pode trazer, né, João? Quais foram, além desse, quais foram os outros ensinamentos que essa distância trouxe para você como pai? É, é um aprendizado diário, né? A gente aprendeu a lidar com a dúvida, aprendeu a lidar com o medo, com a insegurança, com a incerteza, com a vulnerabilidade, né, sobre saber o que está acontecendo, né, o que não está acontecendo. Naturalmente que, na fase dele menor, a gente tinha, sempre mantivemos uma relação muito, muito, digamos, muito bacana entre eu e a Eliane, a mãe dele. Depois que eu me casei outra vez, a relação familiar, também com a minha esposa, a Tami, os meus filhos, sempre foi muito aberta. Eu acho que o grande aprendizado é de que a gente tem que ser, ocupar um papel não egoísta, né, pensando no que é bom para mim, mas, sim, no que é bom para todos nós como família. Ele como filho, meu filho, filho da mãe dele, filho da nossa família, irmão dos irmãos dele. Eu acho que o aprendizado é exercer essa capacidade de se permitir aos sentimentos que nos unem. Hoje em dia está muito em moda, né, falar sobre a questão da conexão familiar, da ciranda, tem alguns termos que se usam sobre isso, da constelação familiar. E a gente tem um porquê de eu ser pai dele, ele ser meu filho, ele ser filho da mãe dele, ele ser irmão dos irmãos deles. Eu acho que esse é o grande, a grande, a grande beleza da vida, né, você tentar transformar isso, não em um trauma, mas sim numa oportunidade de que, mesmo à distância, a gente possa ser ouvido, se fazer presente, poder estar ali, que é algo que a gente convive, nem que seja com bom dia. Existem muitas maneiras de você demonstrar o quanto a outra pessoa, não somente seu filho, a sua mãe, que também é a minha mãe, que também mora aí, a minha irmã, meus amigos, de que é muito simples você, num momento, poder escrever bom dia, feliz dia, como você está? E hoje, né, tirando proveito das ferramentas de comunicação, isso ficou ainda muito mais fácil do que era há muitos anos atrás, em que você não tinha o celular, você não tinha ferramentas de mensagem, você não tinha, as ligações eram caras, e a gente acabou, eu que já tenho 51 anos, viver esses momentos, né, e eu sempre me lembro quando eu morei nos Estados Unidos, quando eu tinha 19 anos, e que eu escrevia a carta, para contar para os meus pais como era a minha rotina. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer um FaceTime, né, ou fazer uma ligação, ou se conectar de outras maneiras, para poder se fazer presente. Então, esse é um pouco de... São múltiplos os aprendizados, né, que a gente tira de tudo isso, e algo que eu sempre quis fortalecer é o bom aprendizado. É um pacto que a gente tem, né, isso sempre foi muito difícil para mim, que era uma... Eu me identificava muito com aquele programa Chegadas e Partidas, né, porque acabava que eu, por muitos anos, eu vivi isso, nós vivemos na nossa vida, Chegadas e Partidas, porque eu sempre estava saindo de algum lugar, ou seja, depois que eu constituí outra família, então eu deixava uns, e eu encontro dele, e era tudo lindo, daqui a pouco eu tinha que voltar, então era aquela convivência, né, e algo que eu aprendi, sempre compartilhei isso com o Bernardo, a gente tem que ser muito agradecido pela oportunidade que a gente teve, e não ser desagradecido pela oportunidade que a gente não teve. Então, a gente passava super bem o fim de semana, e na hora de ir embora, sempre foi um momento apertado, para mim e para ele, até que, em algum momento, a gente conseguiu construir essa relação, tipo, vamos lembrar dos bons momentos, não vamos aqui estar sofrido porque a gente está se separando, porque é meramente uma separação física. Olha só, eu vou falar aqui que o Bernardo é um privilegiado, não só por ter o pai como o João, mas por ter nascido na era do e-commerce, porque, imagina o que ele recebia, não das mãos do João, mas recebido pelo correio, o Playstation 4 dele, os presentes do aniversário, é um privilegiado, né, João? Tem essa facilidade também, né? E agora a gente faz os depósitos, né? Então, o Bernardo passou recentemente aí, parabéns, em segundo lugar no vestibular, com bolsa e tudo, e ele queria trocar o monitor dele, e eu falei, tá bom, quando você passar, aí tá bom, você faz a hora, você vê como a vida é diferente, né? Com 18 anos, já tem uma conta bancária, você vai lá, faz a transferência, mas eu sempre gostei, mesmo ele tendo nascido na época do e-commerce, eu sempre gostei de comprar e entregar, né? E não mandar entregar, né? E como a gente tinha muita frequência nisso, nos nossos encontros, então a gente sempre pôde ter aquela surpresa, né? E ele também, vez ou outra, também me trazia, ainda que fosse uma lembrancinha, né? Indiferente de valor e tamanho, né? Mas ele sempre se recordava de trazer, nem que fosse um chiclete que eu gostava, pra eu ter essa troca. Um copinho de cachaça da coleção que você tem. É, a coleção de copinhos de shots. Agora vou devolver a pergunta pro Bernardo. Quais foram os maiores aprendizados, Bernardo, nesse período à distância aí do seu pai? Você via muito os seus amigos com os pais, muito próximos. Mas o que você aprendeu de diferente dos seus amigos? Eu aprendi de diferente, fora todos os aprendizados, que a pessoa, João, que o VP, que toda a pessoa profissional tem, tem todo o aprendizado de... que você pode. Tá tudo, querendo ou não, na sua mão. Então, o aprendizado de você ir atrás da pessoa, de você se fazer presente, de você responder, de você manter a relação, de que se alguma coisa não tá do jeito que você quer, você tem que ir lá resolver, porque ninguém vai acreditar algo, ninguém vai acreditar, desculpa, ninguém vai adivinhar o que você tá pensando. Então, não adianta eu tá achando alguma coisa e não contar pra ele, porque ele não tá aqui pra ver. E isso vale pra qualquer relação, não adianta eu tá com algum problema no trabalho, num grupo de escola, num relacionamento, não contar, eu não... eu deixar rolar. porque se deixar rolar, não vai dar certo. Então, principalmente foi isso. Foi os aprendizados de como construir uma relação, como manter uma relação, como agregar uma relação, como fazer uma relação com mais valor, com mais intensidade, como ele falou. Ou assim, toda vez que a gente se via, valia seis meses que a gente conseguiu se ver, três meses, porque era o tempo todo junto, o tempo todo conversando, ou até as coisas cotidianas juntos, eu no meu celular, você tá do lado dele. Fora que o que você tá brincando dos presentes, do correio, é uma coisa que a gente sempre gostava de sair pra comprar, porque uma lembrança que eu tenho muito viva desde sempre era de janeiro, que era o meu aniversário em janeiro, junto com o Volta às Aulas, a gente ia na papelaria, a gente fazia todo esse passeio junto. E é o que, de certa forma, eu fazia quando eu ia aí, a gente ia no Walmart, coisa assim. Então, acho que o maior aprendizado foi esse, foi o aprendizado de como construir uma relação, de como montar, como se fazer presente pra receber a presença de Volta. Legal. Agora eu queria perguntar pro João, também, o seguinte, né, o que você faria, ou falaria pro Bernardo, no passado, que você não fez como pai, e quais seriam esses aprendizados, baseados nos aprendizados, na verdade, que você tem hoje, João? O que você faria, essa é uma pergunta complexa, né, o que que eu faria, que eu não fiz no passado, uma prática que a gente acabou criando por muito tempo, eram as nossas viagens sozinhos, eu e ele. Uma das maneiras que a gente acabou identificando que seria válido era a gente aumentar o nosso convívio por mais que um, dois, três dias, que a gente tivesse a oportunidade de ter mais tempo junto. Então, eu tirava as férias e dedicava parte das minhas férias pra gente fazer as nossas viagens. E talvez a gente pudesse ter começado isso mais cedo. Temos muitas histórias, né, e é algo que eu lembro muito que eu sempre falava pro Bernardo, eu acho que hoje em dia ele acabou aprendendo depois de muitos exemplos, que é se dá o direito de experimentar. E a gente acabou indo aí, até por recomendação da Tami, em alguns momentos, indo pra Bonito, numa dessas férias, e ele não queria ir de jeito nenhum pra Bonito, e que é uma viagem maravilhosa, né, e acabou que foi, ele desfrutou pra caramba, e até hoje a gente troca aí fotos daquela viagem que tiveram muitos momentos, né, alguns não, não de maneira pública podem ser contados, né, filho. Mas foi muito interessante. Então, eu não, assim, talvez é esse exercício de um pai distante, e que muitas vezes acaba sendo até um pouco ou bastante omisso na própria educação. como você acaba ficando pouco tempo, você se se desocupa, que não é uma decisão muito correta, de um pouco tempo, você não quer que seja um pouco tempo difícil, né, um pouco tempo de discussão, um pouco tempo de aprendizado. Então, eu acho que eu poderia ter sido um pai mais presente, entre aspas, em muitos momentos da vida do Bernardo, na alimentação, que hoje ele entrou numa época mais regrada, na educação, na disciplina, mas eu, talvez isso aconteça com muitos, né, como a gente acaba ocupando pouco tempo, ou fica pouco tempo, você acaba de uma maneira equivocada, ou talvez não apropriada, se desocupando de certas responsabilidades que também são suas, indiferente se você vive ou não, né, no capítulo educação. Olha, você falou dessa viagem de bonita aí, proibida para menores, talvez, essa coisa assim, ó, a curiosidade da gente aqui, dos ensaios também, ó, essa aí, a gente contra a fly, bom, agora eu queria fazer para o Bernardo, quase a mesma pergunta, mas eu queria saber o seguinte de você, Bernardo, o que que você pensou, sentiu, ou quis dizer para o seu pai que você ainda não disse até hoje, e que você diria hoje? Posso, assim, a pergunta original de o que eu mudaria ou faria, eu acho que não tem uma resposta, porque eu tenho essa resposta para mim, de que todos os meus erros no passado ou no presente me trouxeram a quem eu sou hoje, e se o multiverso for real e existir um universo onde eu sou a melhor versão de mim, eu imagino que seja esse agora, então acho que todas as minhas decisões no passado me levaram para onde eu estou agora e eu não mudaria isso por nada, mas acho que o que eu falaria para o meu pai, para ele não me pegar no colo no meu aniversário quando a gente foi para a Disney que ele quebrou o pé, acho que seria, assim, alguns momentos que eu não fui verdadeiro, quando eu era mais novo e eu sentia muito a questão do orgulho, assim, do meu filho inteligente, etc, então eu acabava escondendo algumas notas, algumas coisas assim, que não era o certo a se fazer, mas eu acho que é isso, assim, foram verdades que eu deveria ter dito antes. No fim do ano sempre foi dito que eu entrei no boletim e via no segundo período eu tirei cinco em matemática, por exemplo. Aí que vinha a conversa, mas acho que eu devia ter sido mais honesto naquele momento. Bernardo, muito legal o que você falou, agora eu queria perguntar para o seu pai sobre memórias, ele já falou sobre algumas memórias, inclusive nessa última viagem de Bonito, que a gente vai saber depois, ele vai contar para a gente o que aconteceu nessa viagem. Nossa, que vai ter de insider perguntando para a gente depois, a gente vai, olha, a gente vai ter que ficar quieto depois, em bike, Leito. Acho que a gente vai ter que apagar essa parte do nosso bate-papo aqui, para não gerar essa tanta especulação. A gente quer saber, João, quais foram as outras boas memórias que você teve com o Bernardo, além dessa viagem para a Guguito, que você falou que trocava fotos com ele, até hoje, vocês lembram com muito carinho. Quais as outras boas memórias desde quando ele nasceu? É difícil apontar, eu acho que cada momento é uma memória, porque aquele momento não volta atrás. Então, sempre foram lindas recordações, as nossas viagens, as nossas viagens sozinhos, as nossas viagens em família, a primeira vez que a gente foi para a Disney, como eu falei no meu episódio já gravado aqui, eu fui guia da Disney e levei muitos adolescentes para a Disney. Então, a primeira vez que eu fui levar o Bernardo, a gente foi com um grupo de amigos, com a Tami, alugamos uma casa, então eu me emocionei muito, porque eu sempre sonhei quando eu levava os adolescentes em levar os meus filhos. Então, aquele momento era assim do show do castelo, aquela música, sempre me trouxe muita emoção, porque sempre que eu estava ali, mesmo com 18, 19, 20 anos, eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria viver um momento daquele um dia com meus filhos, com o meu filho, e ele foi o primeiro que me deu essa oportunidade e depois a gente teve a oportunidade de voltar com o Rafael e a Alice. Então, tem muitas histórias de momentos mágicos, a história do carregar no colo, os aniversários, não é difícil dizer um momento único, momentos de lembranças que a gente que a gente não quer repetir, quando a gente se perdeu num parque de água, momentos de lembrança que a gente também não quer repetir quando a gente foi assaltado juntos, mas, assim, tem muita história bacana na nossa vida que dá para puxar da memória aqui, então, é difícil dizer um único dia, um único momento, eu acho que quando ele viajou sozinho, os nossos encontros e reencontros no avião, ele chegando, eu indo buscar, esses são momentos que eu sempre lembro, daquela ansiedade que você vê, já chegou, não chegou, já saiu, vem, e vem acompanhado, e depois ele cresceu e ele já não queria mais acompanhado porque ele já não tinha mais idade de ser acompanhado por ninguém da companhia aérea, então, tem muitas histórias bacanas aí que a gente viveu ao longo dessa vida e se Deus quiser vamos ter oportunidade de continuar vivendo. Que legal, você falou de esquecer uma criança no parque de água, eu acabei lembrando de outro episódio do Insight de Paternidade que o Vitor Elman, um amigo nosso, ele contou essa história que ele, parece que as crianças elas desaparecem assim do nada, eu acho que já reparei isso, assim, tem crianças que são arteiras, que desaparecem do nada, mas graças a Deus, a maioria das vezes, a gente acha as crianças ainda bem. Bernardo, eu queria te fazer essa pergunta também, quais foram as suas melhores memórias para o seu pai e como elas mexeram com você? Você poderia contar uma memória assim, uma que você fala, poxa, essa daqui foi sensacional. Dependendo da merda que vocês colocarem, a gente pode contar de bonito publicamente, a gente faz uma parte doente. Pode contar. Eu tenho histórias muito peculiares, que não foram grandes dias, grandes eventos, mas são coisas que me marcam. Então, eu lembro de uma semana ainda da vida que eu estava em Brasília e meu pai, por acaso, estava fazendo uma reunião em Brasília. Então, a gente combinou de se encontrar, dormimos no hotel juntos e encontramos 8 horas da noite e se dividimos 8 horas da manhã. Nós passamos essa noite juntos. Teve também uns dois anos atrás que calhou dele estar aqui numa data de apresentação minha na escola e foi para mim foi especial porque, por conta de correria, dele morar em outro estado, escola normalmente é final de dia de semana, e ele está aqui para ver uma apresentação minha. Aquele chatinho de escola mesmo. mas, assim, ele contou da história da Disney, mas a história que mais me marca foi a segunda vez que a gente foi na Disney, no Magic Kingdom, que eu passei mal. Então, eu lembro de eu estar no colo dele, indo para a barca para sair, vendo os fogos, porque eu estava me sentindo mal naquele dia. Tem um outro história bonito que a gente pegou, a gente foi, ele odeia cobra, eu adoro cobra, então a gente foi num aquário, uma exposição de cobra, falaram, teve uma palestra sobre, no final eu tirei uma foto com a cobra, eu tenho essa foto até hoje, e acho que, assim, as marcas são essas, são as memórias de coisas pouco específicas, não foi um dia especial, uma coisa assim, foi ele me ensinando a andar de bicicleta na casa da minha avó, por exemplo, eu lembro da nossa primeira viagem para uma fazenda, que a gente nem lembro mais o nome dele há muito tempo atrás que a gente foi, as viagens com o ONU que eu estava fazendo em São Paulo, que era maravilhoso, que eu sempre quis ir, e que eu lembro que ele me via feliz, porque eu ficava o dia inteiro no computador, no iPad, enfim, e quando eu ia lá eu nem tocava, nem tocava em nada, ia com 100 de bateria, voltava com 50, porque pede bateria sozinho, então, acho que foram essas, assim, as memórias principais, teve, acho que a penúltima vez que eu fui para o México, que a gente foi, que a gente fez a minha última noite lá juntos, fomos num restaurante, assim, passamos o dia inteiro fazendo um programa pai e filho, todas as nossas compras de material escolar, etc, e eu tenho uma memória muito chata, muito específica, que eu lembro muito bonito, que a gente, a gente achou estranho e reclamou que o molho de alho do restaurante era pago, e o cubo de gelo também, então, são bobeiras, assim, que eu me recordo, então, acho que é isso, e... Já fica aqui a dica, então, para o estabelecimento, não cobre o cubo de gelo, não cobre o molho de alho, pessoal, já serve de cortesia, né, cobrar o cubo de gelo já é sacanagem, né? A gente brincou que só faltava cobrar o aluguel do garfo da faca, Bom, é sacanagem, aí cobrar o guardanapo também, né? Já cobra o cubo, mas é só o guardanapo. Nessa mesma viagem, teve um ensinamento que ele me deu, que eu usei até ele hoje, que, assim, às vezes, uma coisa ruim acontece por algum motivo. Eu lembro que a gente perdeu o nosso voo, o nosso voo foi cancelado, e aí a gente passou o dia à noite, no hotel do aeroporto, enfim, e hoje, quando eu estava indo para a faculdade, atrasado, na hora que eu apertei o botão do elevador, faltou luz. Se fosse 20 segundos antes, eu teria ficado preso no elevador. Então, assim, foi a escada inteira agradecendo de que foi 20 segundos, não foi 20 segundos antes que faltou luz, se não teria ficado preso, sabe só quanto tempo no elevador. São memórias muito cotidianas que você tem com o teu pai, de coisas muito entre aspas, corriqueiras, banais, mas a gente fica com isso tão guardado dentro da gente, você foi trazendo exemplos de coisas tão simples e que fazem toda a diferença dessa história de agradecer por cada coisa, seja ela boa ou ruim, realmente, acredito muito que de cada história que a gente vive, a gente tira um aprendizado. Seja essa história boa ou ruim, a gente sempre tira algo de bom no final das contas dela, né? Falando nisso, João, eu queria perguntar para você, agora ainda entrando nessa seara de dicas, quais são as dicas que você daria para pais que vivem nessa mesma situação que você, de estar distantes dos filhos, tanto fisicamente como emocionalmente, você já falou bastante ao longo aqui do nosso papo de hoje sobre isso, de como é importante se fazer presente mesmo distante, né? De ter esse momento de realmente quando estar junto é 100% junto e quando está longe é 100% presente de trocar mensagem, de comprar coisas juntos, de fazer passeios juntos. O Bernardo falou uma coisa para a gente em off quando a gente fez a nossa primeira reunião de pauta aqui, que você é o grande exemplo dele, né? Você é a pessoa que ele admira e muito se explica hoje nessa conversa que a gente está tendo com vocês do porquê, né? Você sempre se fez presente em todos os momentos da vida dele, mesmo não estando fisicamente com ele, né? Até me chamou a atenção a lembrança dele de um dia que poderia ser tão ruim que ele estava passando mal num lugar mágico que é a Disney, num momento tão especial que é a queima de fogos, e ele estava no teu colo, não se sentindo muito bem, mas ele lembra. Então existe um carinho, mesmo numa situação ruim, né? De estar se sentindo amparado, se sentindo acolhido num momento mágico que pra ele não era tão bom, mas que acabou sendo, né? Um momento de pai e filho. Quais são as dicas que, além de tudo isso que a gente falou hoje, você daria? É, o importante é que a gente exerce um papel de influência muito grande na nossa família, nos nossos filhos, né? Então, primeiro é você entender que você está aqui com essa missão, né? De tentar fazer que eles sejam uma melhor versão daquilo que você acredita. É, você colocar em prática os seus propósitos e ter a certeza que o dia que a gente não esteja mais aqui, é, como a gente quer ser lembrado? Isso é algo que sempre me faz refletir muito sobre meu propósito e a questão do legado. E o melhor exemplo do legado começa dentro da tua própria casa, né? Com a sua família. Como que você quer ser lembrado pelo seu filho, pelos seus filhos, o dia que você não mais estiver aqui? Qual é a memória que eles querem ter a seu respeito? É, então aí, isso vai muito desde a construção de valores, né? Em princípios de ética, de lealdade, de transparência, de comunicação, de bons exemplos, e passa pelo capítulo de você se fazer presente, como eu já comentei aqui, com coisas básicas, né? Às vezes eu vejo, sei lá, um copo, e eu mando uma foto para ele e falo, vi esse copo e lembrei de você. Então, não subestime quando passa, toda vez que passa na minha cabeça uma situação ou eu vejo algo que me lembra dele, eu mando para ele. Por mais básico que seja, não necessariamente precisa ser uau, como a gente já falou aqui, momentos básicos. A gente troca foto, às vezes, do ovo que eu estou comendo ou de alguma coisa que eu quero que ele prove. Ele me manda foto de manhã que ele está comendo banana amassada com aveia. Simples. A simplicidade se conecta mais do que embora a gente falou aqui de Disney, de bonito, de viagens, mas foram os momentos que a gente teve junto que fez a diferença e esses momentos podem ser em qualquer lugar. Não necessariamente em lugares mágicos ou lugares longe ou lugares caros porque a gente também tem muitos exemplos de que empurrar ele no balancinho da pracinha sempre me emocionaram e até hoje ele ama balanço. Mesmo desse tamanho não pode ver um balanço que ele vai estar lá balançando porque ele gosta. Então é a simplicidade da relação. Então acho que a mensagem que eu deixo é se ocupem das suas lembranças e compartam as suas lembranças. E a boa notícia é que depois de muito tempo isso passou a ser um pouco mais recíproco à medida que ele foi crescendo. Então não cobre do teu filho ou às vezes ele também não cobre de você uma reciprocidade idêntica. Então eu sempre fui muito mais ativo nesse sentido de procurar de ligar de mandar sem esperar ao contrário. Hoje já tem uma ida e vinda até por uma questão de evolução de maturidade de idade talvez agora ele já entrando na faculdade ele perceba que eu posso agregar outros conhecimentos se eu estudo se eu não estudo se eu faço intercâmbio agora como é que eu me preparo melhor para o meu primeiro emprego então hoje a gente tem essa troca 24 por 7 sobre coisas que ele vai fazer não vai fazer e eu me sinto como eu gosto muito desse capítulo de ser mentor é nesse exercício dentro da nossa vida pessoal da nossa família da nossa casa que a gente pode ser a nossa melhor versão de mentor e muitas vezes a gente é um excelente mentor externamente um excelente líder externamente mas não necessariamente estamos colocando em prática porque existe uma conexão emocional muito mais além do que da questão emocional que muitas vezes acontece no nosso ambiente profissional mas hoje não se separa muito mais o João profissional o João profissional do João pai do João esposo isso não se separa mais então acho que essa é a grande dica seja você seja autêntico seja vulnerável seja permissível de entender as suas limitações porque tem um monte de coisa que a gente avisa e faz e fala filho essa não é muito minha praça não consigo entender direito não tem a dinâmica desse monte de controle na minha mão não cresci o máximo que eu sabia jogar era Atari que era pra aqui pra lá então acho que isso que é bacana ser você mesmo Bernardo eu queria perguntar pra você agora você ser um filho à distância imagino que você também tenha conhecimentos pra passar pra quem tá ouvindo a gente principalmente pros filhos que têm ou pai que trabalha em outro país em outro estado ou às vezes o pai que não está próximo mesmo estando sob a mesma casa quais dicas você daria pra tentar se conectar mais ao pai mesmo estando longe ou fisicamente ou mentalmente como a gente poderia falar eu acho que é tudo fazer parte da rotina então hoje o meu café da manhã o café da manhã dele vira a nossa rotina então eu mando foto pra ele ele manda foto pra mim não precisa ser necessariamente isso ache uma coisa em comum um gosto em comum o que que não tem mais em comum que tomar café então a gente toma um café da manhã e comenta um com o outro isso acaba virando uma conversa ah, tá comendo tarde é comendo tarde do meu bem e também ah, eu fui na academia e eu mandei a foto pra ele hoje eu passei na faculdade mandei a foto hoje indo pra aula então são coisas assim, coisas pequenas porque uma relação de pai e filho é uma relação pequena no sentido de são pequenas coisas que constroem não é um grande fato não é uma não é assim não é você ficar o dia inteiro o ano inteiro olhando a cara do seu filho e fazer uma viagem de fim de ano com ele que você fez seu papel de pai e de filho também não é você ficar o dia inteiro o ano inteiro sem falar com seu pai chega em casa e fala tá bom nem olha pra ele e chegar no dia dos pais comprar um presente dar um beijo e tá feito um papel de filho é uma relação construída embora tenha assim tido muito mais vontade por parte dele foi até o que eu falei um pouco antes você tem que ser recíproco também e é difícil você adolescente 15 anos 14 tá com o celular na mão e falar eu não vou falar com meu pai eu vou falar com meu amigo eu vou fazer meu vídeo no youtube eu vou jogar meu jogo não vou fazer isso entendeu não tô afim não é o que eu quero fazer agora mas constrói porque vale a pena e pros pais a mesma coisa vai com calma vai ganhando o seu espaço chega manda seu café da manhã todo dia que um dia ele vai mandar de volta ele vai perceber isso vai virando entendeu isso vai acabar com o tempo se tornando uma relação maior do que um café da manhã que legal Bernardo ouvir vocês falando sobre esses relacionamentos à distância nos faz pensar que é muito mais o querer né nesse momento às vezes a distância ela pode ser enorme mas quando você quer estar com aquela pessoa você dá um jeito seja por mensagem seja por telefonema seja agendando um pequeno horário na sua agenda que às vezes pode ser muito corrida qualquer momento vira um momento quando a gente quer estar com a pessoa que a gente ama muito legal isso gente infelizmente a gente tá chegando ao final do nosso episódio foi quase uma hora de bate-papo aqui a gente riu pra caramba aqui nos backstages teve os erros de gravação mas foi muito legal mesmo gente muito obrigado assim pelo tempo que vocês cederam pra gente pelo bate-papo mas antes de ir embora eu queria que o João e o Bernardo deixassem as suas redes sociais pros insiders poderem entrar em contato com vocês ah e também um recadinho final pros insiders bom é isso aí a vida é simples as relações são construídas de forma simples então essa é a mensagem que eu deixo aqui e as nossas relações as principais começam na nossa família então cultivem aprenda e faça sem querer receber de volta a gente tem que fazer porque vem de dentro do coração então obrigado aí filho pela oportunidade da gente estar junto nesse bate-papo temos muitas histórias então a gente podia ficar aqui dias e dias e horas e coisas contando cada vez que a gente vai falando eu vou me lembrando mais então quem quiser meu Instagram é joaonsantos4357 e meu linkedin é joaomarques dos santos então fica aí à disposição pra me agregarem um prazer obrigado e então também eu queria agradecer o pessoal da Insider pela oportunidade de gravar de ter esse momento diferente também com meu pai que aproximou ainda mais a gente e agradecer também a meu pai por tudo que ele fez por mim e faz e com certeza vai continuar fazendo e as minhas redes sociais o meu linkedin é bernardo ramscheid r-a-m-s c-h-e-i-d e o meu Instagram não é muito profissional não tem é iHateMunday eu odeio o dia da lua porque já tinha o odeio segunda-feira e eu não gosto de colocar underline nas coisas e é isso então se você há vontade pra me chamar pra conversar qualquer coisa eu tô à disposição de vocês bom eu queria agradecer mais uma vez a participação do João e do Bernardo agradecer mais uma vez por nos incentivarem a fazer esse especial aqui sobre paternidade foi muito legal bater esse papo com vocês ainda mais nessa nesse novo formato desse último episódio desse nosso especial onde a gente ouviu o lado dos filhos também o João contou pra gente a participação dele no Insidercast sobre essa relação com o Bernardo e ele comentou uma frase que eu nunca mais esqueci agora o meu filho sabe que o papel higiênico não se materializa sozinho no banheiro se ele quer ele tá precisando do papel ele tem que ir atrás ele tem que ir pro mundo ele tem que ir comprar ele tem que saber como é que faz pra ganhar o dinheiro pra comprar e como essa relação pai e filho se fez presente em todo esse episódio de hoje assim é lindo ver que mesmo distante um do outro eles tem essa proximidade essa essa relação tão próxima mesmo e tão bonita o João falou muito sobre encontros e despedidas e me lembrou muito a música do Fernando Bram e do Milton Nascimento que chama Encontros e Despedidas e que eu vou citar um pedacinho aqui pra vocês porque eu acho que resume muito do episódio de hoje aqui do Insider Paternidade mande notícias do mundo de lá diz quem fica me dê um abraço venha me apertar tô chegando coisa que gosto é poder partir sem ter planos melhor ainda poder voltar quando quero todos os dias é um vai e vem a vida se repete na estação tem gente que chega pra ficar tem gente que vai pra nunca mais tem gente que vem e quer voltar tem gente que vai e quer ficar tem gente que veio só olhar tem gente a sorrir e a chorar eu acho que essa essa relação de pai e filho à distância é exatamente um pouco disso é quantas vezes o João chorou porque teve que deixar o Bernardo e voltar pra casa e quantas vezes o Bernardo chorou porque o pai tava indo embora mas quantas outras vezes eles sorriram se abraçaram se emocionaram por estar junto um do outro né eu sempre me pego observando assim as estações de trem de metrô e relembrando dessa música e como ela fez sentido nesse episódio eles estão muitos e muitos e muitos quilômetros e milhas de distância mas estão tão perto e como foi dito aqui muitas vezes essa distância oceânica tá dentro de casa muitas vezes tem pais morando com os filhos e que não são tão próximos quanto esses dois que moram tão longe então cultivem o dia a dia a simplicidade e se façam presentes esse é o maior presente que qualquer pai pode dar pra um filho e que qualquer filho pode dar pra um pai eu queria agradecer mais uma vez aos meninos João e Bernardo aos meninos do InsiderCast Cleiton e Fábio e a todos vocês insiders por mais um episódio tão especial que é o Insider Paternidade meu muito obrigado a vocês e a gente se encontra num próximo episódio não é Cleiton Lúcio? é mas eu acho que é o Fábio desculpa desculpa olha o erro obrigada gente obrigado olha só o que eu tô pensando aqui justamente resumindo uma frase tudo que foi falado aqui pelo João pelo Bernardo pela Bá pelo Cleiton não há distância ficou provado que não há distância capaz de afastar um pai de um filho porque o amor aproxima eu acho que amarra muito bem tudo que foi falado aqui nesse InsiderCast por mais que haja distância nada vence o amor foi uma honra estar com vocês aqui nesse InsiderCast Paternidade Insiders foi uma honra estar com você João Bernardo beijo no coração de vocês e também um beijo no coração de Cleiton Lúcio obrigado Cleiton obrigado Fábio obrigado Bá João e Bernardo muito obrigado de novo por ter compartilhado esse momento com a gente é muito legal bater papo papos como esse diferentes de pais porque a gente sempre percebe que existe uma nova maneira de enxergar a paternidade um dos InsiderCast que eu tive foi o seguinte esteja presente fisicamente mentalmente emocionalmente como a Bárbara falou no encerramento dela muitas vezes os pais moram juntos com seus filhos mas não significa muito porque talvez aquelas pessoas elas não tenham conexão e cara para um filho é tão importante ter conexão com o pai que se você for pai um dia ou se você é pai e acha que o seu filho sei lá não gosta de você por qualquer motivo pensa um pouquinho mais se põe no lugar dele o seu filho provavelmente é um ser humano que te vê como exemplo em muitas coisas então se esforça mais um pouquinho pai se está difícil eu garanto que lá na frente vai fazer toda a diferença outra coisa que eu também disse mas eu gosto de repetir é o seguinte a distância fica pequena quando existe o interesse e o amor na relação seja pai seja filho seja entre amigos em qualquer relação se existe amor os desafios são menores se tornam menores e as coisas acontecem porque o amor ele vence tudo tá então foi muito legal saber da história de vocês foi muito legal perceber que mesmo longe é vocês tentam o tempo todo estar próximos trocando ideias foi muito legal perceber a amizade a cumplicidade a cumplicidade que vocês têm é um exemplo acho que para a maioria dos pais que moram longe dos seus filhos e esse episódio vai ser muito interessante para eles insiders muito obrigado por nos assistirem e nos ouvirem até aqui nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos no instagram arroba insidercast nós estamos no linkedin arroba insidercast nós estamos no youtube por onde você está assistindo esse vídeo e caso não é insidercast e nós temos o e-mail de contato que é o contato arroba insidercom .com mande dicas dúvidas críticas e sugestões de pauta lá que você será sempre respondido mais uma vez muito obrigado e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do insidercast tchau